No espaço você vem O teu brilho vai me enfeitiçar No teu rosto muitas cores Arco-íris em pleno luar No espaço você vem O teu brilho vai me enfeitiçar Já saquei no teu papo Tem veneno, vem me envenençar Transforme então Um beijo lente Perdi todo sentido Qual a direção? Fico por aqui, não volto Mas pra casa Vou meter muita loucura Nessa astronave ao pão de um rock'n'roll Torrada, paurete Todo espaço, mascando chiclete Quirada, promete Que me faz viajar com você Torrada, paurete Todo espaço, mascando chiclete Quirada, promete Que me faz viajar com você No espaço você vem O teu brilho vai me enfeitiçar No teu rosto muitas cores Arco-íris em pleno luar Do espaço você vem O teu brilho vai me enfeitiçar Já saquei no teu papo Tem veneno, vem me envenençar Transforme então Um beijo lente Perdi todo sentido Qual a direção? Fico por aqui, não volto Mas pra casa Vou meter muita loucura Nessa astronave ao pão de um rock'n'roll Torrada, paurete Todo espaço, mascando chiclete Que nada, promete Que me faz viajar com você Torrada, paurete Todo espaço, mascando chiclete Que nada, promete Que me faz viajar com você Torrada, paurete Todo espaço, mascando chiclete Que nada, promete Que me faz viajar com você Torrada Todo espaço, mascando chiclete Que nada, promete Que me faz viajar com você Torrada, paurete Todo espaço, mascando chiclete Que nada, promete Que me faz viajar com você Torrada, paurete Aurete, não nos faz isso, mas tendo o chiclete De nada, Aurete, e não faz o que achar com você